Olá, você está no Botafogo The News. Com a lesão de Marcinho, o Botafogo vai ao mercado sul-americano e contrata lateral-direito uruguaio. Federico Barrandegui vem do Montevideo Anders, o único time que atuou até o momento para defender o glorioso até dezembro de 2021. O jogador, que vai completar 24 anos em 2020, atuou em 82 partidas, marcou 3 gols e deu 4 assistências durante sua passagem pela equipe uruguaia. Segundo especialistas em futebol sul-americano, o lateral-direito é uma boa aposta para o glorioso. O atleta tem como característica chutes de média-longa distância e bons cruzamentos. O lateral ainda tem bola parada como um dos pontos fortes e costuma se apresentar muito bem à linha de fundo. Em 2019, atuou contra o Corinthians na Copa Sul-Americana. O jogador também estava na mira do Goiás e do Rosário Central da Argentina. Barrandegui vai se juntar ao grupo no China Park no Espírito Santo assim que for aprovado nos exames médicos. Se espera que até sábado o atleta já esteja integrado ao elenco. Fique ligado no Botafogo The News. A gente se vê daqui a pouco.